Opa, e aí pessoal, pra mais um vídeo de Dead Red, e neste vídeo ele está falando sobre os detalhes da atualização 4.0.0 de Dead Red Sombra é Fera, e bem, isso era pra eu ter feito já 18 dias atrás, se assim posso dizer, pois eu não tava vendo muito Red, tinha as coisas assim mas não se preocupe, eu tô voltando ativo agora, pra valer, e como posso dizer, aqui... Bem, a parte legal é que eu notei, é que vai chegar modificadores novos, climáticos, modificadores climáticos, e bem, já tem modificadores climáticos mas vai chegar alguns novos, e eles deram o exemplo do Calor Escaldante, que reduz a coragem que tu recebe assim, fazendo com que tu precise utilizar o poder de equipe dos caipiras cara, sinceramente, mano, não sei se isso vai ser tão útil pra mim, só vou lascar o mechanic e pronto e também tá chegando os zombies novos no momento só foi apresentado um, eu ainda não sei qual o nome desse bicho porém que é zombie novo, né, e... ele... lança um dano de veneno, né mas pra mim, sinceramente, cara, eu tô querendo ver como que vai se desempenhar isso quero muito ver como vai ser a batalha com os outros bichos por causa que não pode ter vindo só um zombie novo, né, deve ter vindo mais alguns e também inimigos novos também, né, é isso que eu tô esperando também ah, e também é nesta atualização que o metrô está chegando e tá chegando com bastante coisa, até com um bicho extremamente forte e alto nos níveis nível 35 e 70 olha, esses níveis são extremamente altos então eu tô pensando em fazer umas táticas bem elaboradas pra passar desses bichos caso venha sectoid nível 99 do nada eu vou ter que pensar em uma tática nojenta pra matar um bicho nojento, né então é isso que foi o vídeo, né, pessoal, até o próximo, falou! Tchau! 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 Tchau!